Você vai conhecer o homem que, segundo a própria polícia, é o gerente de uma quadrilha de estelionatários. Eles são do Distrito Federal. Começaram a atuar esses dias na capital. O negócio não prosperou. Eles acabaram rodando. O Garotinho da Praia conta pra gente nas lentes do Mais Top Zero. Bora, Dinaldo? Vai! Conta aí, Garotinho da Praia. O prenderam. Encontraram um cartão de crédito quebrado, cerca de R$ 38,00 e mais uma carta escrita a punho. Detalhe. Ao ser interrogado, o Humberto falou que se tratava de uma pessoa que ligava para as vítimas informando que o cartão estava sendo bloqueado e que ele precisava ir até a casa para quebrar o cartão e escrever uma carta a punho com todos os documentos para que pudesse receber outro cartão. Só que aí, pintou o crime. O que é que eles estavam fazendo? Retirava todos os documentos, faziam compras na internet e saiam numa boa. Detalhe também que outras pessoas estão envolvidas, mas que, infelizmente, a polícia não conseguiu prender. Eles aliciavam a vítima por telefone para que fizesse a devolução do cartão do Banco do Brasil, tendo em vista que esse cartão está sendo clonado. E me diziam que mandariam um funcionário do banco para pegar o cartão e essa declaração de próprio punho. Esse cartão não fica inutilizado no momento que ele é partido. Como a vítima fazia uma declaração onde ela constava todas as suas características, nome, CPF, e com o cartão eles usavam para fazer as compras por internet. Eles tinham o apoio de um Onix prata e, no momento, nós conseguimos prender somente esse Humberto, que estava com o material. E ele mesmo avisa que são três ou quatro que estão fazendo essa prática aqui em Teresina e eles são de Brasília. É comum, não é, aqui nessa região? É, infelizmente, as pessoas ainda caem nesse tipo de golpe e, muitas vezes, não avisam a polícia. Inclusive, a gente pede para quem tiver sido vítima dessa situação, vá até a central para os elementos que estão presos na central de flagrante.